Tu Te abeiraste da praia Não buscaste Nem sábios, nem ricos Somente queres Que eu te siga Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei Outro mar Tu Sabes bem Que meu barco Eu não tenho Ninho Nem ouro Nem espadas Somente redes E o meu trabalho Senhor Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Tu Tu Minhas mãos solicitas Meu cansaço Que a outros descanse Amor que almeja Seguir amando Senhor Senhor Tu Me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Buscarei Outro mar Tu Pescador De outros magos Pância eterna De almas que esperam Bondoso amigo Que assim Que assim Me chamas Senhor Tu Me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Junto a ti Buscarei outro mar Junto a ti Buscarei outro mar Buscarei outro mar Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Buscarei outro mar